Fala, gurizada! Beleza, turma? Como vocês estão? Estamos aqui em Cuiabá, fizemos um velhinho de tritão, ó. Estamos aqui na capital do Mato Grosso, cidade de zona bonita. Não está tão calor dessa vez, está até meio fresco aqui, por incrível que pareça. E estamos aqui com a gurizada, a gente fez um encontrinho ontem. O pessoal veio lá, combinamos de gravar. Chega aí, Fred. Valeu por trazer a viatura aí, cara. Parabéns pela conquista, no caso. O cara está com a Ranger zero, gurizada, 2023, XLS. Mesmo modelo da que eu tinha. Para quem segue aí faz tempo, lembro de quando tinha Ranger. E quem tem outras Ranger XLS aí. Eu queria falar algumas coisas, porque a Ranger deu uma mudadinha. Não mudou assim, cara, é outro carro. Está vindo com algumas coisinhas a mais e algumas a menos. Está legal, está diferente. Eu achei legal mostrar, porque essa é a primeira 23 que eu estou gravando. E uma grande diferença que eu percebi, esses dias eu fui lá em Campo Grande, na concessionária, gravar uma FX4. E eu reparei, cara. Hoje em dia, eles estão trazendo diferenças entre a 4x2 e a 4x4. Essa aqui é uma 4x4, XLS. Antigamente, a XLS 4x2 era exatamente o mesmo carro. Ela só não ia ter esse adesivo. E ela ia vir sem paralama dianteiro. Ia ser um pneuzinho um pouco mais liso. Hoje em dia, a 4x2 está vindo um pouco mais simples. Se eu não me engano, ela está vindo com roda 16. De um outro desenho. Eu não sei porquê. Está vindo diferente. E a XLS 4x4 está vindo um pouco mais completa que a XLS 4x2. Antes, ela já tinha, tá? Entre algumas diferenças, ó. Ela vem o paralama dianteiro. E essa roda 17 manteve. Essa roda aqui, turma, ela já foi a roda da Limited já, da Ranger. Quando lançou lá de 2012 a 2015, 16. Essa roda aqui veio até na Limited, só que ela era prata. Hoje em dia, ela vem na XLS com a cor grafite. Mas a mesma roda 17. Eu acho legal a Ranger XLS dar uma pincelada aqui por cima. Que ela, mesmo sendo a intermediária, ela já vem com bastante coisinha, ó. Roda 17, farol máscara negra com alta e baixa separado. Com dois focos diferentes. Já vem com farol de milha. Ela não tem aquelas partes pretas de plástico cru, sabe, ó. A grade tem aquele... É pintada, não é cru, ó. O retrovisor já vem da cor do carro. O maçaneta já vem da cor do carro. Ela já tem coluna preta aqui no meio, ó. Ela tem bastante coisinha que numa, por exemplo, assim, intermediária, não teria tanto cuidado, sabe. O para-choque já vem com pintura. A maçaneta já vem com pintura. Hoje em dia, as caminhadas intermediárias, em geral, já estão mais caprichadinhas, né. S10 LT, a Relux SR, a Ranger XLS. Eu acho que aqui está vindo mais pela dona, se eu não me engano, acho que é S10. Só que ela mantém o motor de 200 cavalos e a Relux também. A grande diferença da Ranger é que na XLS ela tem outro motor, que é o 2.2. Ela vem com 160 cavalos e a XLT para cima vem com 200. Então, é o que dá a diferença de preço dela, porque o acabamento dela é muito bom. E ela tem bastante coisa. Uma coisa que é bem diferente, ó, na A23, que nunca veio antes, é essa seta aqui, ó, na lateral. A XLT antes sempre veio já no retrovisor. A XLS não tinha nenhuma seta lateral aqui, ó. Agora ela está vindo nessa entradinha de ar aqui, ó, nesse aplique, né. Que na verdade não é uma entrada de ar de verdade. Mas ela vem agora com seta aqui do lado, ó. Que ela não vinha antes. Outra coisa que também mudou da A23, ó, o cruzado, o carro é zero, ó. Olha lá, o carro é zero. Eu acho legal que a Ranger, deixa eu tirar da angular aqui, ó, para focar melhor o trem, ó. Ela já vem com uns tapetão que segura bem a terra, que segura a água e terra, ó. Ele tem um volume que ele tipo de um tapete em bandeja, tá vendo, ó. Ele segura aqui, ó, tem uma borda. Já foi melhor já esses tapetes. Já foi maior assim, ó. E o traseiro também, deixa eu ver como que é. É, o traseiro manteve. Ah, não, o traseiro está melhor, ó. Que ele vem ter isso agora. Na minha era dividido. Era dois tapetinhos só. Uma outra coisa que vem diferente é que é tipo assim, ó. Ela vinha antes com um painel 100% analógico e uma telinha no meio de cristal líquido. Depois ela começou a vir com um painel igual da XLT, que era com um mostrador analógico no meio e duas telas em volta. E agora o pessoal fala que ela tinha voltado a vir com o primeiro, só que não é, ó. Olha a apresentação dele, ó. Olha lá, a câmera fica com 300km rodada. Porta aberta, ok. Ela vem com uma tela, ó, no meio. Ele não é aquele basicão que vinha antes, tá vendo, ó. Ele já é uma tela colorida, ó, de LED e tudo mais, ó. Já mostra ali, ó, o desenho do carro. Já tem mais informações, tá vendo, ó. Viagem 1, 2. Essas informações ela sempre teve, sempre foi bem completo. O computador de bordo dela. Mas agora é uma tela um pouco maior e mais bonita aqui no meio. Qual que deixa o da velocidade? Você anda com a velocidade mostrando aqui? Cara, eu ando, eu ando. Como que é mesmo? Viagem? É, clica aqui. Aqui, ó, a velocidade aí, ó. É uma tela colorida, ó. E também tem o tanquinho de ar, ela que mudou, né. Ela já vem? É, a 23, modelo 23 tem que vir com o tanquinho de ar. Isso que eu ia perguntar pra você. Tá até aqui, ó. Uma coisa que eu tinha dúvida. Eu, esses dias eu filmei uma Ranger Storm. E o rapaz falou que a 23 ia começar a vir. E eu achei que a 2.2 não tinha ainda, ela já tem, cara. Tem, modelo 23. Olha lá, gurizada, ela já vem com o tanquinho de ar, lá. E é, na verdade, isso aqui, todas as caminhonetes vão começar a vir. S10, todas, ó. Caramba, cara, ela já tá vindo, nunca tinha visto. É, o tanquinho dela tá pra ver, isso aqui, ó. Vem aqui embora. Vamos ver. Ah, ali de plástico, ó. Ainda tem ar lá. E como que é? Você abastece uma vez? Tem 10 litros e parece que anda 3 mil quilômetros. Aí você tem que... Ela acendeu, tipo, dá uma reservinha lá no painel. Ele bloca aqueles tanques aqui de carro flex. Isso, isso. Que acende outra reserva. Aí você compra no posto mesmo, ar lá e coloca. Isso aí, hein, senhor. Cara, eu não sabia que ela já tá vindo, cara. Puta, ainda bem que você falou, porque eu não ia lembrar de perguntar. Caramba, velho. Igual a Treton... Isso aqui vai ser ruim pra mexer, hein. Não mudou? Não tava vindo 23 porque não tava vindo com ar, né? Tipo, eles não mudaram. Não tavam liberando. É, aí tava só 22, 22. Agora parece que liberaram já. Cara, isso aqui vai ser ruim pra mexer, né? Porque pra você remar pra esses treinos, não sei se vai atrapalhar isso aí. Você vai ter que isolar o tanque de Arla e não sei o que lá. E daqui a pouco você sabe o que vai acontecer? Igual os Estados Unidos. A polícia vai parar e vai medir os poluentes ali, ó. Se não tiver com o Arla, não vai ser tipo crime de trânsito. Vai ser crime ambiental. Aí lascou ele da cadeia. Ainda vai ter que andar de carro bateria. Nossa senhora. Puta, velho. Será que vai ficar assim? Daqui a um tempo? Claro que não, né? Eu já gosto de fazer tudo. Tô pensando aqui, velho. Olha lá, ó. Ela já vem com multimídia também, completão. Com os aplicativos. Isso aqui ela não perdeu. Ela ainda vem. O ar dela voltou a ser o analógico. Voltou a ser o analógico, né? Não é mais o dual zone. O som, ele passou a vir aqui, ó. Antes era um som. Som. Som, a telinha e botões. Agora ela vem com os controles do som aqui embaixo. E aqui é a sua tela. Só que aqui não mexe mais no ar, então. Aqui. Oi? Aqui não mexe mais no ar. Não é mais digital, né? Não. Ela é uma... Em 21, acho que ela veio com o ar digital. Ela me mexia aqui, ó. E era o NFT aqui. E era o da XLT, exatamente. Ela ainda vem com controle de tração, bloqueio de diferencial, assistente de descida. Ela vem agora com aqueles dois USB lá embaixo, ó. Ela já vinha, só que não tinha essa luzinha em volta, assim, ó. Ela era bonitinha. Ela é uma coisa da XLT. Manopla do câmbio também. Desde 21 já é diferente, mas ainda mantém bonitona. Interior monocromático, ó. Todo preto. Aqui no meio também. Porta-copo. Porta-copo vem com essas travinhas aqui também. Desde 21. Eu gosto muito desse console aqui dividido, ó. Em dois compartimentos que você consegue organizar as coisas melhor. A única coisa que ela perde é o banco de tecido. Porque você tem que colocar um couro. E ela não tem aqueles cromadinhos no ar-condicionado. Não tem aquele prata aqui no meio. Mas o carro, assim, de instrumentos, de utilização, ferramentas, tem tudo, cara. Por isso que eu sempre gostei muito da Ranger CLS. Que ela é um carro completo, sabe? Ela não é, tipo assim, simplesmente não tem. Ela tem de outra maneira. Os acessórios, ó. Porta-óculos aqui em cima. Luz central e de leitura. Individual aqui dos lados. Uma coisa que ela nunca mais veio, ó. Ela não tem nem espelho mais aqui, ó. Antes ela vinha espelho até com luz. No motorista e no passageiro, ó. Agora ela tem só o espelhinho aqui. Olha a Maria Fedida aqui dentro. Voou. Escalerta aqui. Olha lá, ela acende do lado, ó. Trava elétrica na porta. Olha lá, ó. Setinha aqui do lado, ó. A principal diferença na estética é essa setinha. E no carro é esse Arla. Que antes não vinha. Eu não tinha reparado isso. O para-choque dela tá vindo cinza. Que já vem faz tempo já. A roda vem cinza pra combinar. E a grade também vem cinza, entendeu? Pra combinar. Não é aquele preto de carro básico. É uma outra cor. Não é tipo assim, ah, não é cromado, mas não é nada. Não, é outra pintura, entendeu? Eu tenho alguma coisinha, ó. Baterna de rádio. Com um corta-vento ali. Ela também perdeu as luzes de LED aqui no brake light. Que eu já falei isso várias vezes em outras áreas que a gente filmou. Fora isso, é a mesma coisa. Só que ela tem uma grande diferença. Que é o tanque de Arla, ó. Eu não sabia que tinha isso aqui. Já tá com o BF26570. Aro 17. Uma altura maior do que a original só. Pra não ter problema. Não perde garantia. Não afeta muito o consumo, o desempenho do carro. Os originais tá guardado. A caminheta é zero, ó. Olha que bonito, gurizada. A caminheta é zero. Você pode olhar por baixo, ó. O que você quiser, que o carro tá bonito. Ó, turma. Caminheta básica. Básica, sim. Já intermediária. Já tem o pantográfico no capô. Na minha época não vinha esse forro. A minha eu coloquei isso aqui, ó. Isso aqui não tinha na minha. A minha vinha na lata. Aí depois ela veio em 2018. Parou de vir e agora voltou, ó. Só que a sua não tem uma coisa aqui na minha vinha. A capa do motor. É, exatamente. Que eu acho bonito demais aquela capa. Que fica assim com acabamento. E ela tem todos os encaixes, ó. É só você encaixar. Ó, os quatro, ó. É só você jogar ela aqui. Ela encaixa. Só que botaram pelo menos uma capinha aqui, eu acho. Que essa capinha não... Eu acho que é dele. E em todas, cara. Esses dias eu gravei uma FX4. Que é aquela lá entre a XLT e a Limited, que não tem. Ela vem assim, ó. É um corte de custo que, tipo assim, não é feio. Não é um motor feio. Só que a gente tá acostumado a ver aquela capinha. As etiquetas aqui, ó. Tudo zero. Ó, arrefecimento aqui. Tudo coloridinho. Bateria Motorcraft. É zero, gurizada, ó. É bonito ver carro zero, ó. Nunca pegou uma poeira, nada. O ABS aqui. Hidrovácula do freio. Caixa difusível. Esse filtro de combustível é diferente. Ah, será que é por causa do Arla? Tem meio que duas mangueirinhas aqui, ó. Três, ó. Talvez esse azul é o Arla, porque a tampinha do Arla é azul lá no tanque, ó. É, pode ser. Ele injeta junto com o diesel. Se alguém souber, turma, como é que funciona isso aqui, deixa no comentário. Mas eu tô achando que é, porque é diferente esse filtro. E tem três, ó. Duas entradas e uma saída, pelo jeito. Deve ser aqui que mistura o Arla. Só que eu não sabia que o Arla passava no filtro, mas faz sentido. Aqui é o negócio do empador de para-brisa. Olha lá, gurizada. Olha, tudo zero. Dá até dó de usar, né, velho? Tudo novinho, ó. Lá embaixo, tudo zero. Nunca pegou uma poeira, nem nada. Essa capa aqui. As etiquetas de fábrica, ó, que eu falo, ó. Aqueles, essas tintinhas, tá vendo, ó? Pra selar as peças. Tá quente ali aquela mangueira, hein? Olha lá, turma. E é isso aí, gurizada. Mais uma ranja aqui no canal. Só que essa daqui é a primeira vez que eu tô vendo. Uma 23 ao vivo. Com tanque de Arla. Com seta na lateral. Paneazinho diferente, ó. Muda algumas coisas aqui da injeção dela. E é isso aí, turma. Frederico, brigadão, meu amigo. Mais uma vez. Tamo junto. Valeu. Se inscreve aí no canal, gurizada. Ativa o sininho pra receber notificação. Quando sair vídeo novo, pra você não perder. Segue lá no Instagram. Manda no meu site. E um abraço, gurizada. Até o próximo vídeo. Tamo junto. Tchau. 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 Tchau.